O projeto Menina Feliz, em parceria com a Mesa Brasil, continua com ações sociais que vão beneficiar muitas famílias aqui na cidade de Pontos Lacerda. Chegaram 150 cestas básicas que serão destinadas para as famílias em estado de vulnerabilidade. Hoje, neste momento, eu estou com a coordenadora do projeto Menina Feliz, Sudária Moia, que vai destacar principalmente o cadastramento. Como que vai ser o método de entrega dessas cestas básicas, bem como as pessoas que têm interesse em receber? Então, nós já tínhamos um cadastro de 150 famílias, mas aí nós fizemos uma seleção, porque tem famílias que não precisam mais. E, conversando com o pessoal da Mesa Brasil, a gente vai dar prioridade para as pessoas que estão com dificuldade de trabalho, por motivo de doença, pessoas que estão na recuperação do Covid ainda, e é com essas pessoas que a gente vai fazer a doação agora. Será feita uma nova lista com novas pessoas? Sim, vai ser feito um novo cadastro, tem que me procurar aqui no projeto, e aí eu vou fazer o cadastro, vou fazer uma visita e assim entregar a cesta. Sudária, mais uma ação social, desta vez de grande proporção, novamente, 150 cestas, vale destacarmos tudo isso? Sim, graças a Deus, só tenho a agradecer o pessoal da Mesa Brasil, e agradecer a Deus, primeiramente, por estar dando essa prioridade para a gente, estar olhando a gente com os olhos diferentes, o pessoal da Mesa Brasil, e isso é coisa de Deus, porque nesse momento que a gente está vivendo, é muito difícil passar por essa situação que a gente passou agora. Eu fiz uma visita semana passada com uma amiga minha que trabalha na saúde, e eu fiquei muito triste de ver algumas famílias, uma situação, é muito triste mesmo, muito complicada, a situação, eu cheguei em casa, eu não imaginava que ainda existiam famílias assim. E aí que me deu mais vontade ainda de priorizar, entregar para quem realmente precisa, e tem muita família na cidade que está precisando. O endereço, o telefone para contato? Então, o meu telefone é 9919, né, 5659, o endereço aqui é Avenida Joaquim Gomes de Souza, número 1580. Para fazer o cadastro, eu prefiro que venham aqui, por telefone vai ficar um pouco complicado, né, aí traz os documentos e venham conversar comigo, eu faço o cadastro, a gente vai agendar uma visita e entregar a cesta. E aí